Boa tarde, que alegria poder estar mais uma vez na sua casa. Eu sou a tia Marina e está começando o Play Kids! Que alegria poder estar mais uma vez aqui na sua casa, na sua companhia. E hoje eu estou aqui também com três companhias para a Lado Especial. Estou aqui no meu lado esquerdo com a... Juju! Com a Juju! No meu lado direito... Carol! A Carol! E com o... Miguel! E com o Miguel! Eles estão todos assim, de aventalzinho, sentadinho no chão. Tem coisa legal para acontecer nessa tarde. Por isso, você não pode ficar de fora. Mas antes disso, eu quero te convidar a participar da Escola Bíblica do Lagoinha Kids. Isso mesmo! Todo domingo, às 9 horas, nós temos a Escola Bíblica no canal do YouTube Lagoinha Kids Matriz para as crianças de 9 a 12 anos, para os juniores. E às 10 horas, para as crianças de 0 a 8 anos. Você não pode ficar de fora. Durante esse ano, nós vamos estar fazendo um estudo da Bíblia. Isso mesmo! De Gênesis Apocalipse. Então, fique atento, porque nesse domingo, nós vamos começar falando sobre a criação. É, sobre a criação. O que Deus criou? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. O que Deus criou? Eu quero ver se você sabe. Porque por aqui, essa criançada aqui tem que saber, porque acompanham a Escola Bíblica, tem que estar por dentro. Tira uma foto aí, antes de nós começarmos, bem bonita, assistindo o Play Kids, e marca lá os stories, arroba Lagoinha Kids Matriz, e coloca assim, eu quero participar do Play Kids. Quem sabe, semana que vem, é você que vai estar aqui comigo. Será um prazer receber você. Então, vamos lá. Eu falei que essa turminha aqui tem que saber sobre a história da criação. Né, Juju? O que Deus criou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo dia? Por que tem que saber? Porque tem tudo a ver com a nossa brincadeira dessa tarde. Então, vamos lá. Juju, o que Deus criou no primeiro dia? O dia e a noite. O dia e a noite. O que Deus criou no segundo dia? O mar e o céu. O mar e o céu. O que Deus criou no terceiro dia? Pensando. Pensando no terceiro dia? Esqueci. Esqueceu? A terra? E o mar. Não, a terra e as árvores? Frutíferos. Isso, a terra e as árvores frutíferos. No quarto dia? Só as estrelas. No quinto dia? Os animais. Todos os animais, né, Juju? Os animais grandes, pequenos, não é? Aquáticos. Isso. No sexto dia? Deus criou Adão e Eva e os animais. Os animais? Selvagens e domésticos. Muito bem. E no sétimo dia? Deus descansou. No sétimo dia, Deus descansou. Tudo que Deus faz tem um propósito. Lá em Gênesis 1, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. E com apenas uma palavra, Deus diz que haja luz. E Deus fez tudo. Tudo que Deus fez, Deus falou que era bom. Faz assim, Miguel. Bom. Faz aí, criança. Bom. Mas quando Deus criou o homem, o que que ele falou? É muito bom. Faz assim comigo. É muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Os animais, as plantas, todas as criações. É bom. A gente precisa. Mas quando Deus criou a mim, criou a você, Deus falou que era muito bom. Muito bom. Por quê? Porque o Senhor nos fez com um propósito de nos relacionarmos com Ele. Isso mesmo. De nós termos um relacionamento com Ele. Quando aqui na história da criação fala que no sétimo dia Deus descansou, vocês pensam que Deus descansou porque Ele cansou, Juju? Não. Por quê? Deus cansou ou não cansou? Não. Não. Porque Deus não se cansa. Quando fala que Deus descansou, foi um dia que Deus separou, que Deus preparou para que Ele pudesse ter um relacionamento com a criação dEle. Inclusive comigo e com você. Então nesse dia do dia do descanso, não é porque a gente cansou a semana toda. É um dia para a gente ter um relacionamento com o Senhor. E a casa do Senhor e para a igreja. É o dia do Senhor. Combinado? Desfrutar de tudo que Deus fez. E por que eu estou falando sobre a criação? Porque hoje nós vamos aprender a fazer uma massinha de modelar. Isso mesmo. Quando Deus criou o homem, como foi que Ele criou o homem, Juju? Do barro. Do pó da terra? O que Ele fez? Ele fez um barro e formou o homem. E depois que Ele formou ali, o que Ele fez? Ele tirou a costela. Não, Ele soprou. E soprou o fôlego de vida. Isso, Ele soprou o fôlego de vida. E aí depois para fazer a mulher? Teve que tirar a costela de Adão. Isso, aí fez a mulher, né? Linda e maravilhosa. Então, aí o que aconteceu? Deus fez lá o homem do pó da terra. Fez a massinha lá e fez o homem. Mas para que o homem pudesse ter vida, Ele soprou o fôlego dEle. A essência dEle. E aí nós vamos aprender a fazer essa massinha de modelar. É claro que o que nós fizemos aqui nada vai dar vida. Porque só o Senhor dá vida. Ele é o dono da vida. Mas fazer massinha de modelar é muito bom. A gente brinca, a gente se diverte, a gente trabalha a coordenação motora. E é muito bom para a gente aprender a fazer até os animais que Deus criou. A gente pode fazer o papai, a mamãe, a gente pode fazer muita coisa. Prepare aí para a receita. Anota aí, papel e caneta na mão, que eu vou passar a receita bem devagarzinho. É muito simples. É assim, nós vamos precisar. Dois copos de farinha de trigo, meio copo de sal, um copo com água e uma colher pequena de óleo. E corantes alimentícios. Aqui eu peguei essas cores aqui, laranja, rosa, vermelho, amarelo e verde. Para fazer essa massinha de modelar, papai e mamãe, fiquem atentos. São todos alimentos, são alimentos que podem ingerir. É claro que a massinha não é para a criança comer. Mas caso ela coloque na boca, não teria problema algum, porque ela é todos com alimentos que podem ser comidos. Mas é uma massinha para brincar, viu? Então fique atento, não pode comer. Mas se acontecer, é farinha de trigo, óleo, sal e corante. E água. Então tá aqui, ó. Eu já coloquei aqui na minha vasilha, farinha de trigo e o sal. Vou mexer aqui um pouquinho. Primeiro eu coloco farinha de trigo, o sal e um copo com água. A gente vai colocar aqui, ó, um copo com água. E aí eu vou mexer. Vou mexer bem isso aqui. Caso necessite colocar mais um pouquinho de farinha, aí você vai vendo aqui, porque é quando estiver soltando da colher e soltando da mão. Depois que você misturar todos esses ingredientes aqui, você vai colocar o óleo. Aqui, ó. Aí eu vou colocar o óleo. Tá aqui uma colher de óleo, já tá aqui. Vou colocar o óleo. E aí parte pra parte prática. Qual que é a parte prática? A parte que eu mais gosto. Que é de colocar a mão na massa. Isso mesmo. Eu gosto de colocar a mão na massa. Aí eu vou sovar bem essa massa. Olha que maravilha que está ficando a minha massa. Olha só. Muito bom. Ela ainda está grudando um pouquinho na minha mão. Vocês estão percebendo? Olha só. Ela ainda não está soltando completamente. Juju, coloca aqui mais um pouquinho de farinha. Ali, ó. Pega ali a farinha, Juju. Vai colocando aos pouquinhos, tá, Juju? Assim. Às vezes dá diferença um pouquinho. Mas é assim, ó. Aperta bem entre os dedinhos até ela estar soltando. É muito fácil. Aqui eu estou fazendo, mas em casa. Vocês deixam as crianças fazerem, brincarem, se divertirem. Viu? Deixa elas colocarem a mão na massa. Aqui, ó. Só mais um pouquinho, Juju. Tá quase soltando tudo, ó. Vai. Só mais um pouquinho. Não, mais um pouquinho, Juju. Aí. Ó. Então, vamos lá. Juju, eu falo a receita. Vai falando a receita aqui, Juju. Dois copos. Lê aí. Dois copos de farinha de trigo. Ó. Peraí, Juju. Cadê o microfone? Pra você falar. Dois copos de farinha de trigo. O que mais? Um copo de sal. Um copo com água. Uma colher de óleo. E curantes alimentícios. Misture os três primeiros ingredientes. E depois coloque o óleo. Use a criatividade. Isso. Agora vamos usar a criatividade. Olha só como é que a massa fica. Olha aqui. Todo mundo olhando aqui. Põe aqui, Juju. Põe a mamãe. Olha só. Vou pegar aqui a massinha pra vocês verem. Olha como que ela ficou bonitinha. Olha. Põe o dedo, Juju. Não gruda na sua mão. Ó. Não gruda na mão das crianças. Tá vendo? Olha. Não gruda. Isso. Então, esse é o ponto da massa. É o ponto que ela já não gruda mais na nossa mão. Agora é a parte mais legal. É a parte que a gente vai colocar o corante. Né? Então, eu vou dividir aqui essa massinha em três. Três bolinhas. E depois que eu dividir em três, eu vou dividir em mais três. Um. Um. Vou pôr um pouquinho aqui. Acho que ficou faltando. E aqui. Juju, você vai escolher. Abre aqui assim no meio, Juju. E você vai colocar, escolher as cores aqui, ó. Me dá aqui, Miguel. Me dá aqui, Miguel. Vai colocando, Juju. Pronto. Agora pode colocar. Você vai colocar algumas gotinhas, de acordo, até chegar na tonalidade que você quer. Vai aí, Juju. Isso. Agora mexe, Juju. Mistura aí, sua massinha. Pode pegar ela na mão, se você quiser. Isso. Esse corante, ele sai da roupa. Então, não preocupa não, tá? Mamãe e papai, não precisa ficar desesperada, assim não. Escolhe, Carol. Quais as cores? O vermelho. O vermelho? Deixa a Juju acabar de pôr. Tá bom. Tem que mexer bastante, Juju, porque às vezes fica... Ah, você colocou rosa? Qual que é a outra cor, Miguel? Qual cor que você colocou? Amarelo? Isso. Caso, igual o Miguel aqui, ó, colocou muito corante. Aí tem que pôr um pouquinho de massinha. Ó, de massinha não, de farinha de trigo, viu? Faz uma bolinha, Miguel. Aqui, ó. A Juju falou que não tá pegando, mas tem que mexer muito assim, Juju. Ah, tá bom. Olha só como é que ficou a massinha da Juju. Pega outra cor agora, Juju. Verde. Verde? Tá bom, Miguel, pega outra cor. Vai ser bem legal. Toma aqui. Qual a outra cor, Miguel? Vermelho? Ou laranja? Esse é o... Ah, esse é o vermelho. Minha mãe colocou na tampinha errada. Vai lá. Mexe aí, Miguel. Vai ficar bem legal. Por que fazer com cores assim? Se tiver uma cor só, não tem problema. Pode usar uma cor só. Mas o ideal é porque aí usa a criatividade das crianças, né? Olha que delícia. Que maravilha. Vai, Miguel. Isso é facinho, viu? O que, Carol? Aqui, ó, Carol. É difícil mesmo pra pegar a cor. Aí você tem que ir passando, Carol. Bastante a mãozinha pra um lado e pro outro. Vai, Carol. Agora fecha. Se tiver grudando, pega um pouquinho de farinha sim, Miguel. Só precisa de um pouco. Vai, Miguel. Vai, Carol. Vamos lá. Tá acabando, Miguel? Deixa a mamãe continuar pra você aqui. Aqui, ó. Faz assim, ó. Pra, pra, pro corante entrar dentro da massinha. Muito, 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 muito. Pronto, Miguel. Qual que é a outra cor que você vai fazer, Miguel? Eu quero... Laranja. Laranja? Deixa a Juju colocar lá. A mamãe vai pôr um pouquinho mais de selo vermelho. Quanto mais corante coloca, mais mole ela fica, né? Então, pode acontecer de ficar mais mole, você tem que colocar mais farinha. Mas, a gente vai ajustando aqui, né, Miguel? Qual que você quer? Laranja. Laranja? Que, ó. Então, peraí. Deixa a mamãe te dar o seu vermelho. Acaba de mexer o seu vermelho. Isso. Ó, tá ficando lindo, Carol. Não, tá bom. Depois... Vai, Miguel. Mistura aí, Miguel. O laranja. Que melequeira, hein, Miguel? Isso é muito bom. Papai e mamãe, quando for fazer em casa com as crianças, pega um jornal, uma roupinha mais velha, senta lá, assim, no terreiro, na área de tanque. Juju, pode começar a modelar aí, ó, fazer os seus bonequinhos. Vamos lá, o que você vai fazer, Juju? Um passarinho. Peraí. O que você vai fazer? Um passarinho. Então faz, vamos ver. Mostra aí suas massinhas, Juju, as cores que elas ficaram. Mostra na vasilhinha. Põe as três. Mostra aqui. As três cores da Juju. Mais? Dá sua mãozinha. Põe aqui sua mãozinha. Aqui, ó, Miguel. Passa aqui, Miguel. Isso, Miguel. Pode usar farinha, Miguel. Vai. Vai fazendo aí, Juju. Aí, se você tiver em casa, esses objetos aqui, ó, é de cortar massinha mesmo, de modelar. Aí, se tiver uma faquinha, assim, de plástico, são objetos das crianças mesmo. Com certeza você tem alguma coisa em casa que eles brincam? Então, aí, Miguel. Muito bom. Qual que você vai fazer, Miguel? Qual que você vai fazer, Miguel? Hum? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vou fazer uma bolinha. Uma bolinha? Então faz aqui, ó. Chega pra cá pra você fazer. Faz com o amarelo. Enquanto isso, mamãe vai ajeitando o seu laranja aqui. Não fica de costa, não. Olha lá. Fica lá olhando para as crianças. Isso. Vai mostrando para as crianças como é que você vai fazer. Ué? Por quê? Faz uma estrela, então. Abre a massinha. Faz o papai e a mamãe. Aqui, ó. Vou fazer uma estrela. Uma estrela? Então faz. Bem bonita. Ó, você não te espera. Tem que esperar. Olha lá, vai, Miguel. Põe aqui sua mãozinha. A Carolina, ela pôs muito corante na dela. Aí aconteceu que grudou. O que você vai fazer se grudar? Sem desespero. Vai, Carol. Agora passa a mãozinha na outra. Com a farinha. Isso. Vai, Carol. Até sair. Isso, Carolina. É muita massinha, Carolina. Vai. Vai, Miguel. Faz o papai, Miguel. Isso mesmo. Vamos lá. Quais são as cores que você fez, Carolina? Amarelo, rosa e vermelho. Amarelo, rosa e vermelho? Pega um verde. Oi, amor. Isso. O vermelho. Tem problema ter ficado. O Miguel tá falando que sujou a massinha dele de vermelho. Não tem problema ter sujado, não, Miguel. Olha pra vocês verem como que a gente fez uma baguncinha aqui bem gostosa. Papai e mamãe não fiquem desesperados. Água e sabão, limpa tudo. O mais importante é as crianças brincarem, elas se divertirem, elas usarem a criatividade, elas desenvolverem as habilidades delas. Isso faz com que elas, né, se fortaleçam mais as habilidades. Então, assim, deixe elas brincarem. Essa é a hora de brincar. Então, não perca a oportunidade, né, de ensinar os seus filhos. Essas coisas que, muitas vezes, eles ficam só no videogame, na televisão. Então, crie memórias afetivas para os seus filhos, viu? Carolzinha, chega um pouquinho pra frente aqui. Vamos ver a sua estrelinha, Carol. Tem que fazer sempre, Carol? É lá no negócio. Deixa eu ver, molenga, né? Ai, tem que pôr a farinha. Isso, isso. Olha lá que legal. Aqui, sempre, florzinha, coloca a farinha de trigo se você ver que tá mole. Tá vendo? Se vê que tá mole, faz a farinha de... coloca a farinha de trigo. Aqui, ó. Faz assim, ó. Todas as minhas vão ter que precisar de farinha de trigo. A minha também. Então, aqui, ó. Olha só. Nossa, toda mal. A primeira vez é assim mesmo, tá, criança? Tudo que é a primeira vez, a gente... A gente fica com uma certa dificuldade. Mas depois a gente vai fazendo o melhor. Vai, Juju. Faz um coração, Juju. Aí você corta assim, ó. E deixa aqui pra filmar. Vai lá, Juju. Põe aqui. Abre com o rolo. Vamos lá, Miguelzinho. O que você fez, Miguel? Faz um sol, Miguel. Aqui, ó. Deixa eu a mamãe te ensinar a fazer um sol. Aqui, ó. Aqui, ó, Miguel. Olha aqui, Miguel. Aqui. Agora você vai fazer os raios de sol. Tá? Aqui, ó. Faz assim. Um tanto de minhoquinho. Faz aqui a minhoquinha. Faz. Aí você coloca ali no raio de sol. Aqui, ó. Coloca aqui o raio de sol. Isso. Faz aqui, Miguel. Vai. Bem bonito. Faz, Miguel. Isso, Miguel. Faz mais minhoquinha. Aqui, ó. Aqui, Miguel. Aqui, Miguel. Que lindo. No quarto dia, Miguel, foi que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Mostra o seu sol lá, Miguel, pras crianças assim, ó. Mostra, Aline. Mostra, Aline. Mostra o dedinho assim, pras crianças verem aqui, ó. Mostra? Olha lá que lindo. O quê? Não ficou pronto ainda, não? Já tá pronto? Vamos, Carolzinha. Chega pra cá. O que que você vai fazer, Carol? Uma lua. Uma lua. Então, faz. Fez, Juju, o coração? Tem. Você mostrou pras crianças? Deixa aqui, ó. Aqui, ó. O que é mais fácil pras crianças verem? Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Vai ser misturado. Mostra lá. Olha aí. Olha que lindo o coração da Juju. Nós vamos continuar aqui brincando, aprendendo mais, ensinando sobre a criação, nessa brincadeira muito gostosa e em família, né? Miguelzinho, olha pra lá. Nessa brincadeira bem gostosa e em família. Então, você de casa também brinca, se divirta, se divirta. Estamos encerrando mais um Play Kids. E até semana que vem, viu? Espero por você. Vamos continuar brincando. Miguel, faz um coração ou então um carrinho. O que que você acha? Então, faz. Isso, agora não te lembra, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.